Você foi no show do Ceará? Tava bom? Tava ótimo? Segundo as informações? Eu não fui, mas segundo as informações, super lotou. Show de Emerson Ceará, deu recorde de público em Naviraí. Vamos acompanhar. Tá vindo um pito de gente aquele lugar. Naviraí foi tomada por gargalhadas na noite inesquecível desta quinta-feira. Emerson Ceará, um dos humoristas mais renomados do momento, subiu ao palco no anfiteatro da ASEM e deixou a cidade em êxtase, com suas histórias pra lá de engraçadas. E a surpresa da noite, a participação especial de Lucas Cioca, o ex-gago, quem cantou a todos com sua comédia única. Foi uma noite que provou que Naviraí sabe celebrar o humor como nenhuma outra. Cara, principalmente abrir aqui na nossa cidade é maravilhoso. Já tive oportunidade em outras cidades, outros estados, mas aqui na nossa cidade, na Naviraí, na Associação Comercial, onde eu fiz muitos shows também, é muito bom. E o Emerson Ceará ainda é um nome renomado demais no nosso país, né? Então é uma oportunidade gigante mesmo e é muito gostoso dar um frio na barriga e receber o convite de hoje, né? Pra vir abrir o show, é muito bom. E melhor ainda quando a gente faz, mesmo que as pessoas não venham assistir a gente, e venha todo mundo que curtiu, né? Gostou, no final falou que gostou do show, mesmo que a gente faz alguns minutos, mas é muito bom. E isso aqui, cara, é uma felicidade que eu faço show desde 2014, comecei a fazer show de stand-up e esse era um sonho mesmo, conseguir trazer comediantes do Júlio, né? Que era fazendo isso, trazer o pessoal, outros comediantes aqui que ajudam muito. Melhor do que eu imaginava. Pelo fato de ser uma cidade não tão grande, né? Então, tipo, às vezes vem pra fazer show de uma cidade pequena, o pessoal é mais recuado, tem medo de rir, mas aqui foi acima da expectativa. E daqui você vai pra onde? Aqui nós vamos pra Campo Grande. Estamos aí voltando de carro, mais que notícia ruim, graças a Deus. Tá fazendo bastante show? Estamos aí correndo, tudo que é canto nós vamos aí. E aqui o Mato Grosso do Sul, pra esse lado de cá, sim, primeira vez que eu venho. E eu quero voltar pelo menos duas vezes por mês. Duas vezes por mês? Quero voltar pra cá pelo menos duas vezes por mês. Fala com o Júlio que ele errou mais. Júlio, a culpa é sua, tudo isso, tá? Botar a culpa em alguém. Tem que ter alguém pra botar a culpa. A culpa é do Júlio. Sim, eu quero agradecer vocês da TV+, MS, muito obrigado pela divulgação, por tudo. Tava todo mundo aqui, prefeito, mãe de prefeito, vereador, promotor, bandido, ladrão, tava tudo. Polícia civil, militar. Polícia civil, militar, menino, véia, todo mundo. E da próxima vez, espero que eles apareçam em peso novamente. Tá aí, então. É o stand-up, né? O humorista, dando o seu recado. Eu confesso, Betinho, desculpe. Você ficou lá no fundão pelo TV, não? Eu tava meio avesso, porque... Dos stand-up comedies, os comeders, eles usam do palavrão. Mas o Emerson Ceará, ele... Esbanjou. Então, tipo assim, eu fiquei meio com o pé atrás. Mas eu, Rio Monte, ele é muito divertido, ele é muito engraçado. E aquilo que ele falou é verdade. Tava entupido de gente. Não cabia mais... Tanto que foram colocadas cadeiras extras. Então, quando a gente falou de entupido, é nesse sentido. E ele gostou muito da cidade. A gente conversou um pouquinho. E ele falou sobre a surpresa que ele teve com relação a Naviraí. Por ser o Mato Grosso do Sul, o estado mais conservador. Ele não esperava essa recepção e a reciprocidade que ele pôde dar pra cidade. Betinho, foi muito legal. Você que não foi, perdeu. E você acha que o promoter ficou feliz? Ah, eu acho que o promoter ficou. Eu fiquei sabendo que depois do show, ele pegou com o lucro. Ele comprou um helicóptero, um avião e uma fazenda em Xinguara, no Pará. Entendeu? Mas aí depois eu descobri que ele levou o comediante pra comer. No restaurante. E tudo que ele ganhou, ele deixou no restaurante. Pra você ter uma ideia do extrato que foi.